No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse delicioso bolo de chocolate com ganache de chocolate e muito morango. Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos. Se você quiser aprender a fazer esse bolo arco-íris, clique aqui. Ou esse brigadeiro de leitinho, clique aqui. Já estou com minha touquinha para não cair cabelos. Vamos à receita. Para essa receita eu vou precisar desses ingredientes. Uma forma de furo no meio. Uma tábua para picar morangos. Um prato para bolo. Mas pode usar o que você quiser. Duas caixas de morango que eu já limpei. Só falta picar. Um pacote de bolo pronto de chocolate. E o que vai precisar para ele. Que são 3 ovos. 2 colheres de manteiga. 150 ml de leite. Vou untar a forma com manteiga e chocolate em pó. Para fazer o recheio delicioso de ganache, eu vou usar chocolate ao leite e creme de leite. Separei esses morangos para decorar. E essa tigela para fazer ganache. Faca e colher. E claro, a batedeira e o forno. Bom, primeiro eu vou começar separando os ovos e colocando na batedeira. 1 2 3 Vou colocar para bater. E aí eu vou colocando aos poucos 2 colheres de manteiga. O leite e o pacote de chocolate. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou pôr na forma. Tchau, tchau. O que é legal é você jogar bastante açúcar nos morangos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas você pode comprar duas barrinhas de chocolate pequena que dá certinho. Mais ou menos esses dois pedaços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar esfriando aqui agora. Bom, vou picar os morangos. Tchau, tchau. 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 Ganache, morango, ganache, morango, ganache. Fica uma delícia e bem recheado. Agora o ganache. O cheiro tá maravilhoso. Um pouquinho mais de morango. Esse com certeza é um bolo que vai ficar um sucesso em qualquer festa. Agora pra completar um pouquinho mais de ganache. Não tem como reclamar de pouco recheio. Agora eu vou pôr a tampa de volta. Ah! Que noite aí! Agora eu vou regar a ganache que sobrou e decorar com morango. Raspa bem senha. Agora eu vou colocar o morango. Decore como quiser. E ainda pode polvilhar um pouco de açúcar de confeiteiro. Para dar um charme. Olha que maravilhoso! Que lindo! Pode preparar para qualquer festinha que é um sucesso. Olha que lindos os detalhes. Vou pôr para gelar por duas horinhas. Para ficar mais firme e poder servir. Agora eu vou cortar para vocês verem como é que ficou. Olha que lindos os detalhes. Caiu um morango, tenho certeza que uma visita vai adorar essa patinha de bolo É isso, essa é a receita deliciosa de hoje, super fácil e rápida de fazer Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo Adicione esse vídeo nos favoritos e até a próxima receita E aí E aí E aí